A Zoom é plural, a Zoom é digital, a Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá pessoal, no Zoom Fashion de hoje, uma entrevista com Cátia Mendonça da insanidade que está completando 30 anos esse ano. Assim, como a gente está falando dos 30 anos, eu estou no maior saudosismo, olhando fotos, revivendo minha história, encontrando pessoas e assim, é como se eu estivesse, sei lá, me preparando, sabe? Olha só, dezembro provavelmente vai ser uma coisa, vai ser um evento muito rápido porque também é véspera de Natal, não sei o quê, mas assim, eu quero comemorar esses 30 anos nesse ano de 2025 inteiro. No Costurando Histórias, uma ação do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo, o Sindiveste, Vanusa Martins Farias, conta o que conquistou através da costura. Porque a costura não é só assim, chegar ali e fazer a peça, né? E pronto, é um conjunto de realizações que a gente vai conquistando, né? Eu sou a Luísa Marra, especialista em cultura de moda, e vamos começar agora mais um Zoom Fashion. A insanidade jeans, de certa forma, começou a surgir quando o seu José Nicolau fundou a Centro Comercial de Roupas em 1971. Na década de 80, a fábrica do seu José Nicolau viveu uma fase próspera, fornecendo e fabricando para empresas do centro do Rio de Janeiro e chegando a ter 50 funcionários. O talento do seu José passou para o filho Marconi, que herdou do pai uma tesoura precisa e criativa, passando a fazer os jeans mais raipados do Rio de Janeiro para marcas como Yes Brasil, Oliver, Felipe Martins e muitas outras. Da união com Kátia surgiu a marca Insanidade Jeans, que está comemorando 30 anos e muitas histórias. Algumas delas, a Kátia relembra aqui nessa entrevista, abrindo seu coração. Dia 10 de dezembro. A Insanidade faz 30 anos. E eu estou aqui com a Kátia, que vai contar um pouquinho dessa história, né Kátia? Começando por ali, por aquelas... Vamos começar por ali, né? A Insanidade, na verdade, ela é a filha provedora, né? Então, como é que é essa história? Na verdade, eu herdo, né? Sem querer. Não uma herança financeira, mas uma herança muito afetiva, né? Quando eu me caso com Marconi, Marconi fazia naquela época para todas as grifes. Do Rio, Oliver, Felipe Martins, Air Brasil. Mas aí, o que que acontecia? Ele não tinha a marca dele. E aí, o que que acontece? Eu falo, Marconi, você tem que fazer a sua marca. Aí, eu troco com o meu pai a minha sociedade no posto, as minhas cotas, por uma loja vazia, que tinha dentro do posto de gasolina. Ou seja, uma coisa muito improvável, né? Uma loja de jeans dentro de um posto de gasolina. Mas a gente fez um projeto super ousado e começou ali, né? Começou ali. Eu tinha a Isadora com um ano e meio e a Vitória com quatro meses. E ali a gente começou essa história. A história da Insanidade, ela vai entrelaçando na minha história, na história da família do Marconi. De uma forma ou de outra, também da minha família, porque a gente ainda consegue ficar ali dentro do posto. Mas essas máquinas, né? Assim, a gente faz questão de guardar. Porque isso daí é o começo do começo, entendeu? Aqui, essas duas são de jeans, mas aquela ali é de uma época que ele tinha uma malharia, sabe? Então, assim, são coisas que, pra gente, né? Pra mim, pra Marconi, tem uma representação, entendeu? O Marconi tem a tesoura dele, entendeu? Então, assim, quando o Marconi quer modelar alguma coisa diferente, ele pega tesoura. Eu fico emocionada. Beija a tesoura. Pede inspiração, entendeu? E essa modelagem, essa de 30 anos, né? Ela vem aí, ela vem se aperfeiçoando, né? Ela sobe, ela desce, ela vai pra um lado, ela vai pro outro. Porque o que que acontece? Você imagina se a gente estivesse fazendo as mesmas calças da década de 90, né? Eu me lembro que quando a gente começou, a gente tinha três alturas gigantesca. Era 18, 20 e 22. Hoje em dia, essas calças, eu medi que semana passada, essa aqui tem 30. Entendeu? Então, quer dizer, isso é o sobe e desce da moda, né? A gente tem uma dificuldade muito grande agora, né? Com relação a essa coisa da modelagem, que é digitalizar tudo nosso. Cara, digitalizar 30 anos de modelagem é quase impossível. Entendeu? A gente já conseguiu digitalizar uma boa parte, tá? E assim, a gente digitalizou os nossos, vamos dizer assim, os nossos clássicos. Uma boa calça skinny, uma boa calça mom, uma boa calça wide, uma boa calça reta. Aí a gente conseguiu. Aí vem a parte dos vestidos, depois a parte das jaquetas, depois a parte dos sobretudos, depois é... Entendeu? Hoje, porque olha só, a moda é isso, né? Se você me fizesse essa pergunta 10 anos atrás, eu ia te falar uma coisa, tá? Então, eu tenho que te falar a verdade de hoje. De hoje. Porque é só por hoje. Amanhã pode ser outra coisa, né? Moda é isso. É. Moda é comportamento, moda é atitude, moda reflete a sociedade. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje, vou falar de hoje, tá? Essa aqui é um clássico, a nossa wide. A wide leg. É. Isso é um clássico, sempre tem. E ela, a gente tem uma versão dela também, que é a versão marinheiro. Ah, olha. Que tem muito a ver com a década de 70. Essa calça aqui deu muito, assim, ela não era uma calça wide, mas assim, a primeira calça que o seu José fez, de jeans, ela tinha esses bolsos. Então, a gente tem uma memória, assim, a gente guarda isso afetivamente. Que hoje em dia, tem muita tecnologia, esses tecidos, que ele tem uma coisa chamada lateralidade. Uhum. Né? Então, assim, hoje são tecidos muito tecnológicos, que a gente utiliza da vicunha. Se adapta. É, a gente só utiliza vicunha, a gente é casado com a vicunha. Um tecido super tecnológico, ele traz o conforto. Porque quando se fala em elastano, as pessoas acham que é aquela coisa apertada. Isso aqui é muito pelo contrário. O elastano traz um conforto. Uhum. E essa é a mini flare, que hoje é a nossa peça mais vendida. Mini flare. É linda. Não pode faltar. Uhum. Não pode faltar. E assim, né, falando de coisas conceituais, que eu gosto, né, porque assim, pra mim tem que ter um conceito também. É. Porque se for só o que está, essa parca, linda. Essa parca é, eu acho que ela, assim, ela já está há uns quatro anos, e eu já fiz ela de todas as cores, que você possa imaginar, rosa, pink, amarelo. Essa calça. Essa calça, se você olhar, ela tem, isso aqui é uma história muito maluca. A gente comprou uma sarja estampada, que tinha uma onça. Quando a calça ficou pronta, eu olhei a calça e falei assim, hum, muito onça. Aí eu vou falar o que que eu, eu vou falar de verdade o que eu falei, tá? Deus me livre, muito, eu achei. Marcone, vamos fazer um tingimento em cima dela? Aí Marcone falou, você, você não está falando sério. A calça está pronta, entendeu? Eu falei, eu estou falando seríssimo. Aí o que que aconteceu? O tingimento, desmaiou a calça, desmaiou, então assim, é levemente animal print, tá vendo? E essa cor, quando eu olhei ela pronto, eu falei, cara, isso é um chocolate, né? Linda. E aí, eu adoro essa coisa de você olhar uma roupa e levar ela para um outro, eu sou gulosa, né? Gordo é gulosa, não tem jeito. Então assim, você levar ela para um outro sensorial de, então assim, para mim ela é a calça chocolate. E assim, como a gente está falando dos 30, eu estou no maior saudosismo, olhando fotos, revivendo minha história, encontrando pessoas, e assim, é como se eu tivesse, sei lá, me preparando, sabe? Olha só, dezembro provavelmente vai ser uma coisa, vai ser um evento muito rápido, porque também é véspera de Natal, não sei o que, mas assim, eu quero comemorar esses 30 anos da insanidade, 2025 inteiro. Entendeu? Então você já tem várias ações previstas. Várias ações previstas. Então eu quero, a gente vai, a gente vai, vou falar de duas ações. Uma, a gente vai lançar uma, uma pesquisa, né? Que a gente vai lançar nas redes sociais. Quem tem mais peças da insanidade dentro do guarda-roupa? Isso eu quero saber. Quem é a mulher aqui em Friburgo, que tem mais peças da insanidade dentro do guarda-roupa? E uma outra coisa que eu também tenho uma curiosidade de saber, é quem tem a peça mais antiga da insanidade. Porque eu tenho peças de quando a loja abriu. A nossa durabilidade é essa. Entendeu? E aí eu quero, e eu quero trazer esse público, eu ouço muita coisa legal aqui, Luísa. Muita coisa legal. É uma memória afetiva, sabe? Pô, eu, pô, eu já ouvi coisas aqui, nessa loja, incríveis. Poxa, eu usei, agora eu quero que a minha filha use. Pô, era muito difícil pra mim naquela época eu comprar, hoje eu já posso comprar com mais facilidade. Entendeu? Pô, a minha vida mudou, né? Mas, pô, as calças de vocês não mudaram a qualidade. Então, assim, eu ouço muito, 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 carinho. Imagina. sabe? E isso que, isso que me faz, né? Tá aqui, velha, entendeu? Fazendo isso, mas com muito amor, porque realmente é um ofício que é, não é sacrifício, entendeu? No próximo bloco, como surgiu a promoção da balança e uma aventura com o Tayroni em São Paulo. e aí e aí e aí Olá, aqui é a Ademoraes Consultoria. Além de sermos líderes em segurança do trabalho, agora oferecemos treinamentos EAD para seus colaboradores, cursos de carga indivisível, direção defensiva, MOP, transporte de passageiros, escolar, emergência e mais. Não perca a chance de desenvolver a sua equipe. Ligue para 22 999 77 5010 e saiba mais. Demoraes Consultoria, cuidando do seu negócio. Parcerias fantásticas, né? Como essa do Tayroni, que você me disse, tem uma história para contar. Tem, uma história maravilhosa do Tayroni. Tayroni é meu amigo desde que a gente tinha... eu devia ter 16 e ele 18, tá? E ele já trabalhava com esse negócio, ele foi abrir uma loja ali atrás da... Ai, gente, era um bequinho assim... Na Alberto Brown era um bequinho assim, você entrava aí, era um lojão assim, grandão, sabe? E aquilo ali era um segredinho. E eu, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com moda, mas... Você não era fashion, né? Não era doida. Bem doida. Assim, a minha forma de me vestir... Pensa bem, olha só. O carro que eu aprendi a dirigir era um Jeep 76. Então, ele não tinha capota. Às vezes tinha capota, às vezes botava capota, às vezes tirava capota, entendeu? Então, eu andava com aquele carro por Friburgo inteiro, sabe? E assim, os lugares que eu ia, eu ia desde os botecos, mais boteco, mas não sei o que, e aí era festa de casamento com aquele mesmo carro. Então, era um negócio assim, eclético, entendeu? Enfim. Assim, a minha juventude foi bem animada. E aí, eu comecei a ir no Tayroni pra ele fazer casaco pra mim do jeito que eu queria, cheio de franja atrás. Eu lembro que o Tayroni fez uma blu, uma fantasia de carnaval pra mim passar o carnaval no country, que era um vestido até aqui verde. E aí tinha as costas nuas e tinha uma pele branca de coelho aqui, muito doido. Isso era muito ousado pra época, mas eu sempre fui fã do trabalho dele. Aí veio a insanidade, veio ele, né, como realmente como estilista, na época que eu tava no Rio, né, nas lojas de Ipanema, Búzio, não sei o que. Essa época a gente tava muito grande. Tayroni foi trabalhar comigo, fazer coleção, me ajudar no desenvolvimento, me ajudar no... com a Luiza Bumeny também. E aí, a gente firmou uma parceria. Aí é que acontece a história engraçada. Eu recebi dois cortes de veludo da antiga Cordurói, que era a maior fabricante de veludo do Brasil. Chegaram os dois cortes de veludo, um beijinho assim bem claro e um vermelho. Aí eu falei, Tayroni, vai ter um concurso em São Paulo, da Cordurói? Faz duas peças, pô, vai ser muito legal, não só pra insanidade, mas pra você se lançar nesse mercado, não sei o quê. Olha só, são 400 inscritos, mas faz, por favor, entendeu? Porque eu acho que isso vai ser muito legal pra você, quem sabe, né? Ficou lá, Luiza. Aí, assim, o último dia era segunda. Estaria onde fui fazer domingo. Pediu pra abrir a confecção, foi lá, foi pra lá com o Claudi, que virou o modelo de prova dele, né? Então, ri muito, né? Porque, assim, você imagina, ele fez. Do vermelho, ele fez um tomara que caia, que ele experimentou no Claudi. E o outro, ele fez uma calça muito louca, com uma inspiração japonesa, não sei o quê. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Muito ousado. Muitíssimo ousado, 2004, tipo assim. Beleza. Botei no correio no dia seguinte, liguei pra... Eu me lembro perfeitamente, o nome da representante era Verena. Falei, Verena, coloquei as peças. Passou um mês e pouco, ela me liga e fala assim, olha, o seu estilista tá entre os 48 do Brasil. Falei, poxa, que legal. Falei com ele, falei, olha, você tá entre os 48, quer dizer, de 400 você tá entre os 48. Pô, que legal, não sei o quê. É. Falei, né, Tairon, dispensa meio ousada. Não sei, né, se era isso que... Aí, ela me liga na outra semana e falou, Cátia, agora ele tá entre os 24. Daqui a pouco ela me liga e falou assim, Cátia, ele tá entre os 12. Vai ter uma super festa em São Paulo. Tá? E eu queria muito que vocês viessem, porque a entrega de prêmio vai ser lá e ele tá entre os 12. Falei, caramba. Aí eu falei, Tairon, vamos pra São Paulo amanhã, vai ter uma super festa, não sei o quê. E ele falou, Deus me livre. Eu? Não vou, não. Eu falei, não, 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 Cátia, não gosto dessas coisas, não sei o quê. Eu falei, eu também não gosto, não. Mas a gente vai, porque é um compromisso de trabalho, entendeu? Eu, Luísa, nós saímos daqui duas horas da tarde. Que até a gente, de carro, eu, Taironi e Marconi. Quando a gente chegou no evento, a gente achou que era um eventinho. É. Tinha 500 pessoas, uma passarela enorme. Aquele DJ que era da Adriana Galisteu, DJ Zé Pedro, tocando. A mestre de cerimônia, Zé Mariana Ximenez, eu falei, Jesus, que isso, onde eu tô, lá de Salão de Friburgo. Taironi fez assim, ó. Que isso, cara. Aí, o único lugar que tinha lugar, era lá no final. Então, assim, você podia escolher. Ou você passava na passarela, ia pra lá, ou você passava no cantinho. E eu, naquela época, tava tendo pânico. Quer dizer, olha só, como que eu passei pra lá, eu não sei. Enfim, sentamos. Aí, o desfile rolou, não sei o que, os 12, papapá. Menino. Aí, o vencedor é Taironi Vieira. Eu falei, cara, deve ter outro Taironi aí. Aí, ele levantou e foi. Cara, ele recebeu o prêmio das mãos da Constância Pasculato. E aí, eu fiquei olhando pra ele, e ele olhou pra ela e falou assim, obrigada, Constância. Olha, aquilo, nós falamos, até hoje eu falo com ele, entendeu? Obrigada, Constância. Obrigada, Constância. Porque, assim, ele fingiu um costume, entendeu? Como se conhecesse Constância Pasculato. Obrigada, Constância. Aí, saímos daquilo, e ficamos assim, né? Aí, ele virou e falou, pô, eu tenho que falar com a Claudinha. Aí, eu falei, tá bom, Taironi, liga pro Claudinha. Aí, eu, a gente, olha a época. O celular era de abrir e fechar. Abri, aí ele pegou e ligou e falou, Claudinha, ganhei, Claudinha. Ganhei, Claudinha. Olha, aí, isso virou meme, né? E agora, eu tô com as bolsas dele, entendeu? E são maravilhosas. E a gente conversa muito, eu vou muito no ateliê dele, ele vem muito aqui. A gente tem, assim, uma admiração um pelo outro enorme, né? Ele deve ter também, eu acho que o Taironi tem até mais tempo do que eu, sabe? Mas, assim, ele também começou com o pai dele, né? E é uma história super linda também. E a balança? Bom, a balança é a história, né? Porque o que acontece com a balança? A balança foi assim, quando a gente tinha a loja em Panerma, a gente queria fazer uma liquidação, mas a gente queria fazer uma liquidação muito diferente. Então, a gente teve essa ideia da balança. Aí, a gente comprou essa balança no antiquário, que eu fiquei apaixonada por ela, mas a gente tinha também, a gente tem, né? Uma balança digital, por acaso, essa semana queimou. Mas essa daí funciona perfeitamente, só dá um pouco mais de trabalho. Porque a digital, você bota em cima e ela, pá, solta o preço. Essa aí eu tenho que dar uma calculada, né? E aí, o que aconteceu? A gente, lá, lá, 2000, acho que foi 2003, por aí, 2004, a gente inventou esse negócio de, porque estavam saindo, naquela época, os restaurantes, aquilo. Ah, olha. É. Entendeu? Então, a gente inventou uma comercialização, né? Qual é o peso do seu jeans. E aí, pô, isso foi até, foi parado no Jornal Nacional, nossa loja, nossa forma de comercialização. R$39,00. Na balança, ela passa a custar R$130,00. Meu Deus do céu. Então, os descontos na balança vão de 40% a 80%. Então, assim, Cátia, mas, pô, então você tá levando prejuízo. Olha só, eu quero um verão perfeito e retocável. E eu só vou conseguir esse verão perfeito e retocável se eu botar dinheiro na mão do Marconi pra ele comprar todos os panos que eu quero, entendeu? Eu resolvi, a gente vai ter uma peça, né? Vou dar um spoiler aqui, que é super legal. Muitas cinturas abaixaram, né? É, abaixaram. Mas isso divide opiniões. Tem meninas que, você vê aqui o rock and roll, todo mundo com aquelas costas mais baixas, com as bermudas mais baixas, é isso que eu tô fazendo. Só que tem meninas que não se adaptam a isso. Entendi. Tá? Depende do corpo, né? É, e você vê que aquele gancho mais baixo era uma calça alta que você usa um número maior, né? E ela vai pra baixo. O que que eu fiz? Elementar, né? Coloquei uma lapela aqui, então eu coloquei uma meia argola, então o que que acontece? Ela regula. Ah, sim. Então, assim, se demorar, vai ficar sem. Não, vai ter que ver. E, assim, as calças estão entre 79 e 125, a calça mais cara. Eu fiz um outro lance pras gordinhas, né? Porque, ó, assim, tudo aqui era 222, 22, 100 gramas. Aí, os tamanhos 44, 46 e 48 é 19,99, senão a pessoa leva prejuízo. E eu não posso ser contra o meu time. É, verdade. Eu me incluo nessa, entendeu? Então, olha só, tô esperando todo mundo aqui pra vir contar a sua história da insanidade, sua história com a gente, trazer suas peças, conversar comigo, mande direct, mande... Clica lá no Instagram, sai direto no meu WhatsApp. Eu não desligo o WhatsApp, ele passa a noite inteira, entendeu? Então, às vezes, 3 horas da manhã eu tô vendo o WhatsApp. E eu gosto dessas histórias, entendeu? Então, vamos comemorar esse... Vamos começar a comemorar. Só começar, porque a gente vai começar em dezembro, mas a gente vai comemorar até o dezembro do outro ano. E aí E aí E aí Olá, aqui é a de Moraes Consultoria. Além de sermos líderes em segurança do trabalho, agora oferecemos treinamentos EAD para seus colaboradores. Cursos de carga indivisível, direção defensiva, MOP, transporte de passageiros, escolar, emergência e mais. Não perca a chance de desenvolver a sua equipe. Ligue para 22 999 77 5010 e saiba mais. De Moraes Consultoria, cuidando do seu negócio. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Mas então comprou a moto e passou a se sentir total. Então é sua moto, mas com nenhum feliz. Então passou a se sentir total. Você é o sonho Que dá isso amado, mas com nenhum feliz. O Costurando Histórias Foi um projeto abraçado de cara pelo Sindiveste Que como sindicato patronal Se preocupa e zela pela mão de obra do setor São as costureiras que com habilidade tamanha Entregam mais de 330 milhões de peças por ano São lingeries, moda praia, fitness e moda São mais de 3 mil empresas que empregam Cerca de 28 mil pessoas Que pagam o INSS, o FGTS Prêmios de produção E todos os encargos necessários Para que essas mulheres possam ter Tranquilidade ao ter seu filho Pois terão direito à licença maternidade Ou poderão conquistar sua casa própria Temos histórias de mulheres incríveis Que com o seu emprego em confecção Construíram e ainda constroem suas vidas Histórias como a de Vanusa Martins Farias Costureira na Evidenza Que vocês vão conhecer no programa de hoje Meu nome é Vanusa Eu costuro já há 22 anos Comecei como auxiliar de produção E depois fui me aprimorando E comecei a costurar E hoje a carteira é assinada como costureira E eu tenho muito orgulho de ser costureira E tudo que eu sei, eu aprendi aqui Desde que me deram a oportunidade Acreditaram em mim Na minha capacidade Ao meu início Eu comecei, como eu falei Separando as máquinas Limpando peças, embalando E depois eu ficava observando As costureiras O jeito, os manejos E depois que elas iam embora Como eu morava perto da confecção Era solteira Não tinha muita pressa Para chegar em casa Então eu começava a mexer aqui Mexer ali Tentava fazer o que elas estavam fazendo E às vezes eu me perdi um pouco E quando chegava no outro dia Elas chegavam E as agulhas quebradas Máquinas sem linha Porque a linha arrebentava Eu não sabia colocar de novo A agulha não sabia onde estava E assim elas perguntavam Eu falava a verdade Desculpa, eu estava tentando pegar o jeito Eu queria costurar E queria aprender E eu estou tentando aprender com vocês E assim foi E chegou o dia que eu fui Pegando o jeito E chegou o dia que eu falei Com a minha patroa Dona Sheila Dona Sheila, eu acho que eu já sei costurar Aí ela me deu oportunidade Me colocou na máquina E depois assustou minha carteira Como costureira E hoje, graças a oportunidade Que eles me deram Eu sei costurar em todas as máquinas Porque a costura não é só assim Chegar ali e fazer a peça E pronto É um conjunto de realizações Que a gente vai conquistando Aprender a lidar com as pessoas Aprender a tentar fazer as coisas Com mais perfeição Meu desafio é Saber que assim Perfeito ninguém é Mas saber que chegou no final E deu tudo certo Que você não se prejudicou E nem prejudicou seus colegas de trabalho E nem a empresa Tenho, eu tenho duas filhas E até passo para elas Quero que minhas filhas estudem Se tiver a oportunidade De fazer uma faculdade Mas eu sempre explico para elas Eu estudei Tive o segundo grau completo E logo assim Casei Não fiz faculdade Mas eu me orgulho Da minha profissão Porque com o dinheiro daqui Que eu conquistei as coisas que eu tenho Com o depoimento da Vanusa Encerramos aqui mais um Zoom Fashion Lembrando que o programa vai ao ar Toda sexta às 19h Se você perdeu Basta acessar o canal da TV Zoom No Youtube Ou então o site HeloisaMarra.com Muito obrigada E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri